Pessoal, mais uma vez, bem-vindos à nossa segunda edição do podcast Arara em Foco. Hoje temos um convidado especial. Antes da gente já passar a palavra para ele, queremos agradecer já a galera que está acreditando no nosso trabalho, a você que já se inscreveu no nosso canal, a você que já deixou o seu like. Então, você que ainda não fez isso, já deixa o like e se inscreve também no nosso canal Arara em Foco. Agradecer a galera da Genia Eletromóveis, lembrando que está com a promoção especial na Genia Eletromóveis. Dê uma passadinha lá e confira as novidades. Falar também para você do Supercubo da Arena Telecom. Mês da Mulher tem promoção especial lá na Arena Telecom. Você assina 600 MB, isso mesmo, viu? 600 MB e ainda vai ganhar a TV Arena para assistir o nosso podcast em casa, sossegado na sua Smart TV, tá certo? Assistir outros eventos que a gente vê também e ainda o APU Max, por apenas R$ 99,90. Mas isso é só na Arena Telecom. R$ 99,99 lá na Arena Telecom você tem essa super promoção. Então, olha, nossa segunda edição do podcast, a gente tinha que falar, claro, de coisa boa. E nada melhor do que a gente falar também de esportes ao nosso lado aqui, um grande desportista da cidade. E quero dar as boas-vindas. Meu amigo Pedro Nunes, prazer tê-lo aqui com a gente. Um prazer imenso. Gratidão a Deus. Mais uma vez agora nos reencontrando, né, Inácio? Através das ondas curtas dos canais, que nos oferecem essa oportunidade de mostrar ao povo, como diz já o tema, Arara em Foco. E o foco hoje é esporte. Estou aqui pra qualquer eventualidade, pergunta sua, por parte do nosso esporte e aqui estarei pronto a lhe comunicar e comunicar aos assinantes do Arena Telecom e também ao cliente da Arara em Foco. Parabéns pelo empreendimento e projeto. E eu sou testemunha ocular e presencial, pelo qual eu desejo esse grande sucesso, não só você, mas nós que estão em sua volta e com certeza um nisso sempre será uma asfalto. É esse novo projeto, a gente está encarando a você que está acompanhando a gente nesse vídeo, junto com o meu amigo Frank, está com a gente aqui. É o homem que fica aqui por trás dos botões eletrônicos, como chama, e está aí fazendo essa grande festa. Mas para a gente começar o podcast, a gente não pode começar aquela coisa assim, muito normal, muito parada, porque a gente tem aquele clima de brincar e descontrair. E quem está em casa vai também primeiro começar sabendo. Pedro Nunes, quem é Pedro Nunes? Pedro Nunes é essa pessoa simples, sem cabelo, né, mas quando jogava futebol nos anos 80, tinha um pouquinho de cabelo, e como diz aquele preparador físico, né, barriga de tanquinho. Hoje a gente tem uma barriga de açude. É, bem, Pedro Nunes sempre foi aquela pessoa simples, pacata, sempre olhando para a frente, sempre olhando em querer ajudar as pessoas através do esporte, e é isso que nos motiva e nos comove em querer ajudar. Crescer no esporte é crescer na vida, é inclusão social, é tirar aqueles jovens, inclusive até dos tempos de hoje, do digital, no sentido do que eu quero dizer, dos celulares, e se envolver bem mais na preparação física, aquela preparação física do corpo, presente com a natureza. E isso aí eu tenho sempre dado esse apoio, juntamente com a função pela qual eu exerço, que eu não sou diretor, eu estou como diretor do esporte, não só ao longo dessa gestão, que possui uma excelente gestão, o nosso prefeito NEM, mas também em outras gestões, tive o prazer de acompanhar ao longo desses 30 anos que me envolvi dentro do esporte como coordenador, e hoje estou aqui mais e mais precisamente nessa gestão tão maravilhosa do prefeito NEM de Arara, que também é desportista. E sempre apoio os desportistas da nossa cidade, em diversas modalidades, e graças a Deus temos esse êxito e até sem espelho, Inácio e ouvintes, para outras cidades. Quem nos relata são pessoas de outras cidades, diretores de outras cidades, pelo qual eu sempre desejo o máximo de sucesso para todos. Falando inclusive aí, Pedro, você falou sobre a questão da esportividade, de todo esse trabalho, e aí a gente, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos lá. Quando o Pedro Nunes chegou aqui na cidade, como é que começou a vida do Pedro Nunes, e aí depois aí como foi surgindo esse amor pelo esporte. Primeiro, a gente sabe que você, até o Padre Gaspar também fala, sobre uma localidade rural aqui, muito conhecida na cidade de Serraria, com muito carinho, né? Isso, nós nascemos lá, no Círculo Itafoio, e graças a Deus, quantos irmãos, Pedro? Entre todos, os que nasceram foram 20. 20 irmãos. Família grada, hein? Mas o destino nos quis, que Deus nos tivéssemos até hoje em 11, pois faleceu uma, e até há pouco tempo, nós éramos 12, mas mesmo assim eu tinha mais de dois adotivos. Isso quer dizer que a família é numerosa. e para nós é uma grande satisfação, e a Arara tem nos acolhido desde 1970. Quer dizer, quando a Arara pensou em emancipar, vocês já vieram para cá? Eu já estava vindo para cá. Já? Não, eu sou filho de Arara, então... Eu sou filho de Arara, então... Meus familiares, dona Laurentina, que é a minha avó, e o seu José Nunes, que é um sapateiro, daquele que construía o sapato, daquele que construía a bola, e a partir disso aí, que eu acredito que esteja na genética, não só do meu avô, por ser um consultor de bolas, era um sapateiro nato aqui em Arara, e do meu pai também, que foi um grande ponta esquerda, lá em Serraria, o seu José Rafael, pelo qual também levo essa genética do meu pai de gostar de esporte. Jogar como ele, jamais, porque pelos que me diziam, inclusive o meu saudoso tio João, dizia que o meu pai foi uma pessoa muito boa de bola, e as pessoas iam a campo, naqueles campos de pelada da zona rural, em Serraria, para vê-lo jogar. Então, essa genética, eu acho que eu puxei dele, e trouxe aqui para Arara, como se diz, com sangue na veia, e trabalhar pelo esporte, gostar de ser profissional, brincar com as minhas máquinas fotográficas, que eu acredito que são meus brinquedinhos. E o esporte me proporcionou isso, estar trabalhando pelo esporte, com aquelas pessoas que confiam, e confiaram no meu trabalho, pelo fato de eu ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa aberta a todos, e que não possibilite obstáculos para ninguém. Sempre há um jeitinho para ajudar quem nos procura. A gente aqui conversando com o Pedro sobre essa questão do esporte, daqui a pouquinho eu falo da outra paixão dele, eu iniciei no esporte porque tem essa paixão. Então, no caso, você veio, entrou só você a prática do futebol, mas algum dos irmãos, também quiseram participar aí da bola. O João Nunes, que é o meu irmão, o número 4, o número 3. Quer dizer, era registrado assim como o Silvio Santos? O número 3, então, na oportunidade, são 5 homens e 7 mulheres. E o número 3 foi um dos primeiros atletas aqui do Santa Fe, nos anos 70. O João Nunes participava do Ararense, do Santa Fe, do Santa Fe, eu estou dizendo, do antigo, Aquele primeiro, que foi fundado aí pelo seu Leopoldo, não é isso? Isso, pelo que me conta a história, que aí depois vamos falar sobre isso. Vamos pesquisar depois de ele. Vamos pesquisar bem direitinho, mas pelo que nos indica, ele foi um dos fundadores do primeiro Santa Fe, em 1963. E daí por diante, houve mais donos, reativou no Santa Fe, como o Carioca, conhecido, cheguei a conhecê-lo, treinador e professor Carioca, e reativou o Adegilson, o Coca-Melo, reativou também o Santa Fe Imperimos, o Luiz Açaelpa, o nosso primo também, conhecido por Luiz Açaelpa, e ele também foi um dos que ativou a equipe do Santa Fe. E tem imagens históricas quanto a isso, onde o futebol aqui, o esporte aqui, principalmente o futebol que naquela época praticava mais o futebol, foi muito eficiente, representando bem a cidade, até nos dias de hoje. Só que hoje tem diversas modalidades, e daí a coisa pelo esporte na nossa cidade ficou muito mais eclética. A gente fala aí sobre essa história do Santa Fe, que confunde até com a história também do nosso futebol amador, em questão de disputas, competições, foi uma das equipes mais conhecidas da nossa região, mas a trajetória do Pedro também teve outras equipes, e inclusive trabalhos que acabaram levando a equipes também, que empresas acabaram depois criando até equipes também para participar de competições. Sim, sim. Inclusive até, como existiu o Paraíba nos anos 80, e na oportunidade dessa equipe do Paraíba, foi uma agremiação fundada pelo filho do nosso Francisco Franco, que tinha o nome de uma padaria Paraíba. E o saudoso que hoje é, o Fábio, ele fundou o Paraíba, como também tinha o Paulo da padaria, que trabalhava na padaria e pastelaria Paraíba, do nosso amigo Francisco Franco, fundou também o Bahia. Então, esse Bahia também, o nosso saudoso Paulo da padaria, como assim era, treinosamente chamado, foi também de sucesso nas competições que participaram nos anos 80, viu? Então, hoje, basicamente, no nosso esporte, temos essa história em que, pelo qual, nós temos de agradecer a Deus por estarmos ainda hoje contando. apesar das dificuldades que aconteceram durante a pandemia, e estamos aqui contando essas histórias, a gente precisa saber, esses canais aqui de televisão, de redes sociais, é isso que nós que temos esse relato da história, devemos passar para os jovens que precisam saber que Arara teve história nos nossos pontos. Isso é verdade, inclusive, aproveitado desde aqui do nosso amigo Pedro, você que ainda não assinou, os canais da Arena Telecom, o nosso podcast, Arara em Foco vai estar sempre passando além das transmissões que a gente faz sempre de eventos aqui na nossa cidade. Então, se inscreva no canal Arara em Foco, já deixa aí a sua assinatura no portal Arara, todos trazendo sempre a emoção para a nossa cidade. Você falou muito bem, Pedro, a questão dessas equipes que foram formadas e aí começou justamente o casamento de duas paixões, eu digo assim, o seu amor pelas fotografias e o esporte se transformando não só no atleta e você pode falar sobre o atleta e suas conquistas, mas também a questão das fotografias se tornando um ícone, de certa forma vou dizer assim, no esporte um exemplo para muitos fotógrafos no cenário esportivo aqui da Paraíba. Graças a Deus tudo que a gente adquire na vida é com Deus e a minha vida na fotografia tornou-se de forma apaixonante através de uma viagem de turismo que eu fui a Brasília e de lá eu comecei a me apaixonar pela fotografia há 38 anos atrás e com isso até hoje ainda vivo da fotografia, vivo para a fotografia, vivo pela fotografia, e quando eu em 92 quando eu comecei a me profissionalizar a nível nacional registrando o esporte como ele deve ser feito além de eu ter muito antes ter feito trabalhos desde 86 fazendo trabalhos sociais e quando eu entrei na vida esportiva os campos de futebol me deu aquela alegria de conseguir inúmeras amizades até hoje graças a Deus e isso aí foi pegando conhecimento através das minhas fotografia pegando conhecimento de como mexer no esporte de como lidar com a pessoa humana através do esporte e isso me proporciona até hoje a alegria de ser o profissional que hoje eu sou me considero um profissional porque as universidades escritas lhe dá uma certa lição mas aquela maior universidade da vida é aquela que você vive é aquilo aprendizado que você tem eu tenho nem bicha já participei de mesas redondas de palestras com estudantes de foto jornalismo esportivo e os professores carinhosamente diziam que ali ele não era professor ali era meu aluno porque aquela universidade jamais ele ia ter que é justamente a vivência de mais de 30 anos em campo de futebol fazendo fotos esportivas graças a Deus eu aprendi com com essa prata do dia a dia e ainda até hoje faço isso nos campos pelo Brasil que já percorri onde pelo qual sempre fui bem recebido onde cheguei e de certa forma credenciado e legalizado para estar ali e eu só tenho a agradecer a Deus é gratidão sempre porque os campos de futebol até hoje me proporcionou e nos proporciona transmitir as amizades que eu consegui transmitir também para o nosso povo de Arábia é essa felicidade que eu tenho as minhas amizades são as amizades do povo de Arábia justamente falando dessas amizades e a gente sempre tem conversado é questão das amizades criadas e laços através do esporte e aí a gente detalha também a questão justamente disso aí que você falou sobre a paixão o esporte que foi crescendo dentro da cidade o futebol que foi crescendo trazendo grandes conquistas e você fazendo parte primeiramente dentro de campo e depois também na parte interna assumindo aí grandes responsabilidades através da diretoria de esporte como é passar por etapas assim do esporte desde aquela paixão que você começa ao primeiro toque com a bola depois aquela chegar a um time consagrado campeão na região e agora fora das quatro linhas também tomando conta do esporte para que ele consiga ter a mesma evolução que teve em anos anteriores mas agora é claro com o apoio do poder público também é verdade como você sabe a gente só tem a satisfação de contar com amigos quando nos anos 80 era muito difícil as equipes de esporte que na oportunidade quando você participava de competição quem está em casa agora não sabe imagina aí explica para quem está em casa agora assistindo a gente a dificuldade se passava naquela época o pessoal ficou ruroso como era naquela época e como é que os times conseguiam hoje as coisas podemos dizer que é bem mais fácil bem mais fácil mesmo porque o deslocamento das nossas equipes quando saia para as cidades nós saímos de forma até precária mas com grandes esforços nós conseguimos chegar lá naquela cidade naquele campo de futebol e representávamos bem a cidade e com isso nos anos 80 e início de 90 92, 93, 94, 95 foi a época mais conquistada conquistadora de títulos da nossa cidade e isso eu estou tentando resgatar essas conquistas para que os nossos presentes atletas presentes possam ver que o esforço que nós fizemos lá no passado é fruto do nosso futuro de esportista hoje então eles se espelhem nessas conquistas porque houve momentos difíceis e essas dificuldades nós transformamos em alegrias ganhando competições para representar as cores da cidade e me tornando mesmo como atleta simples que eu fui amador do jeito que eu fui e investidor também como eu fui dentro da minha profissão eu também ajudava as equipes de futebol principalmente o equipe do Santa Fe que foi pelo qual nós ganhamos seis títulos dentro dos campos dentro de campo e isso nos proporciona momentos bastante alegres quando a gente nos encontra e reencontra os amigos e conversa sobre o que fomos lembrando os saudosos que passaram pelas equipes de Arara e que hoje nos relembram com bastante comoção pelo qual eles deram de tudo para que o nosso esporte de hoje pudesse ser relembrado e comemorado pelas conquistas que tivemos aqui existiu diversos times na nossa cidade Inácio eu creio que de conhecimento de muitas pessoas que conviveram e viveram nessa época com o nosso esporte do passado ainda hoje falam das nossas conquistas e com isso Inácio o nosso empenho de querer trabalhar pelo esporte cada vez mais sempre a gente pede o apoio público que é notório particularmente não se faz nada e quando se tem hoje um prefeito que é esportista e atuante a coisa facilita mas aqui no nosso futebol já passou prefeitos vestindo camisas e vestindo futebol como quero relembrar do nosso amigo e prefeito José Bia Pena Miruca foi atrás da Luz Santa Fé como o Moacir Geron o ex-prefeito também foi atleta do Santa Fé e hoje o nosso prefeito atual também foi atleta do Santa Fé e isso eu tento colocar para eles que tivemos pessoas do esporte que enveredaram para o caminho político e hoje é isso que eu quero lembrar hoje o nosso prefeito foi o ex-atleta dos times do futebol da nossa cidade é por esse motivo pelo qual o nosso esporte cada vez mais cresce porque ele está trazendo um legado de outros gestores que participarem também do esporte aqui da nossa cidade e isso a gente tem que agradecer e relembrar que o esporte caminha junto com a política mas quando o interdito de campo fica só o esporte inclusive falando aí sobre essa questão de desatletas isso é muito legal e aí você como tem já uma lembrança enorme vamos dizer que você tem um arquivo guardado em mente nessas épocas até agora eu sei que você tem muita em mente a Arábia revelou muitos talentos quem está em casa às vezes pode até não lembrar mas a Arábia teve jogadores de nível alto você poderia até relatar alguns aqui para a gente também que jogou com você ou que você viu jogando isso jogou comigo e pode ter certeza que a mídia hoje fica mais fácil você se profissionalizar o conhecimento fica melhor mas hoje a gente pega aqui faz um vídeo bota as melhores momentos e vai embora né ela vai embora antigamente tinha que jogar hoje tem empresários enfim hoje tudo é mais fácil mas naquela época existiam profissionais em Arábia e se tivesse nessa época de hoje pode ter certeza eram atletas fora do Brasil conquistados no seu espaço pode ter certeza a exemplo hoje inclusive teve outros atletas também que deveriam ser profissionais e não quis entendeu a exemplo do Mário Nézio José Bil um pouco mais recente anos 90 se fosse hoje na época de hoje com essa mídia hoje que tem ele seria naturalmente um jogador de ponta bom jogador mas que se tornou profissional com o BID BID quer dizer boletim informativo diário da CBF pelo qual participou de campeonatos paraibanos nos famílios profissionais temos hoje aqui em Arábia mais de 10 atletas jogaram pela equipe do Vila Branca jogaram pela equipe do Atalaia jogaram pela equipe do 13 tem gente que dizia mas quem foi esse jogador que jogou pela equipe do 13 que nunca ninguém ouviu falar mas se você contar na história e olhar o BID tem o Clodoaldo de Murilo Clodoaldo foi registrado no campeonato pela equipe do 13 aqui de Arábia no Atalaia tivemos o Cafuçu tivemos o Arno tivemos o Leka tivemos o Hélio tivemos o Cal isso no Atalaia no Vila Branca tivemos o Rosinaldo tivemos o Carlinho do seu Orlando tivemos Eloy teve uma passagem por lá também são atletas que tiveram o seu momento sua história mas infelizmente o destino não o quis levei vários atletas para a equipe do 13 naquela base levei vários atletas para a equipe do Campinense onde até hoje muita gente diz Pedro tirava dinheiro do seu próprio trabalho para pagar a passagem hoje essa semana mesmo o meu amigo Everton ele relembrou isso isso é uma gratidão pelo qual eu sempre trabalhei pelo esporte e paro do esporte meu amigo Hélio Dona Francisco Saudosa está em Portugal ele tem outro nome pode dizer nada eu acho que ele está em casa e ele pode até depois assistir isso aí eu lembro uma famosa zaga do Santa Fé aqui que era o Zé Antônio o grande zagueiro do Vila Branca e tinha o Hélio mas se chamava por outro nome Pedro vamos dizendo os apelidos também no caso o Rosinaldo o pessoal conhecia muito pela macaca porque ele jogava ele dava macacada na bola que ninguém era um craque de bola e que vem também a Flávia Saudoso hoje o Dada muito boa a Flávia Laranja o Saldoso também onde pelo qual partiu prematuramente bem cedo e ele foi chamado até para equipes profissionais como o 13 uma vez eu lembro que eu trouxe o 13 para cá a categoria de base do 13 e ficar encantado com o futebol do Dada e isso para mim era um orgulho sempre trazer a equipe de profissionais para justamente nossos atletas serem avaliados inclusive Pedro até eu não vi jogar já que eu era muito novo mas o pessoal falava muito dos MNs também que era um grande jogador né há exemplos dos MNs e teve vários inclusive o Luiz da Laranja também que é o irmão eu lembro muito bom lateral né e outros e outros que não inclusive se falavam grandes jogadores aqui na nação se falaram muito também do seu Chiqui Bernardo que era um dos maiores atletas da nossa cidade né dos anos 60 você chegou a jogar também com a Gabi naquela oportunidade eu não cheguei a jogar mas eu vi muita gente jogando inclusive do nosso amigo acho que é do tempo do professor União né é mais ou menos por aí anos 70 65 e 70 um abraço para o professor que vai estar assistindo também um dos boleiros do Santa Fé é um dos primeiros e naquela época do seu Chiqui Bernardo que sempre jogou no Cruzeiro no Riacho e ele era uma das pessoas pelo qual conhecido em toda a região excelente jogador outro que não teve foi oferecido a equipes profissionais naquela época de 60 e ele não quis ser profissional e ficou no sítio do Riacho participando jogando pelada mas o próprio professor União relatou que ele era excelente jogador que tinha vale qualquer equipe profissional dos goleiros que assim dizia né como o Marinésio Alves que é esse grande vascaíno grande vascaíno assim como você dizendo que ele não gostava de ter barreira quando ia pegar quando estava pegando pelo Santa Fé ele gostava que 3, 4 metros da grande área ele gostava que fosse livre porque ele tinha mais visão da bola para pegar então isso quer dizer que foi mudando essas coisas mudando barreira hoje tem até jogador deitado deitado quer dizer graças a Deus a gente tem tem esses esses a gente segue aqui o nosso podcast agradecer já o apoio do pessoal que está com a gente a Genia Eletromóveis lembrando que tem uma promoção super especial na Genia Eletromóveis esperando por vocês chega lá e diz que viu aqui no nosso podcast que você vai ver aquele desconto especial que você vai ter viu na Genia Eletromóveis lojas em Arara Serraria Cacerengue Borboremi Pilões então você confere aí que tem super novidades seu lá vai ficar muito mais bonito agradecer também ao pessoal da Arena Telecom tem uma super promoção viu gente olha mesa mulher você contrata 600 megas vai ganhar a TV Arena para assistir o nosso podcast naquela TV de 60 polegadas é isso Franca aquela que tu comprou agora né 60 né pronto então vai assistir naquela de 60 mas vai ganhar o HBO Max por apenas 99,99 isso mesmo e ainda se você contratar você vai concorrer a diversos prêmios Franca você vai concorrer seguinte aquele corte de cabelo especial vai concorrer a um kit natura vai concorrer aqui ó a uma sessão de ventosa terapia e apocultura tu acha daqueles espetinhos Franca assim? eu prefiro ele na carne só tirar gosto sabe o corpo não aguenta não sabe essa é boa uma sessão de depilação né das pernas e axilas o Pedro disse que vai tentar no cabelo né Pedro facilitar então ó assina agora Arena Telecom e Arena TV assiste o nosso podcast ao vivo nosso amigo Pedro Luz estamos aqui nesse bate-papo gostoso nessa alegria porque assim o esporte traz isso e proporciona alegrias a gente falou viajou no tempo contou a história do Pedro vindo lá do Tapu agora tá bom que a gente pode visitar até lá de estrada né Pedro é rapaz agora tá bom naquele tempo a gente vinha no jegue né era complicado né aí o bicho da roncou você viu que ele ia moldando a coxa do cara é hoje a pé fazendo calo né hoje não hoje a gente já tá com mais qualidade então mas passou o Pedro aí pra essa diretoria passou a tomar a conta do esporte passou aí e agora Pedro competições que foram realizadas com grande sucesso competições aí que estourou a exemplo de campeonatos municipais sejam de salão seja de futsal copas solidárias e vários outros eventos a perspectiva pra que você né a satisfação de ter essa realização porque quando termina aquele alívio aquela alegria do dever cumprido de tudo o que você planejou noites de sono e aquele aperreio todo muita coisa deu certo como é esse sentimento né dessas competições e o que vem aí pela frente também né gratidão né Inácio porque sempre trouxe momentos ótimos nas questões das modalidades esportivas e hoje você sabe que temos várias modalidades esportivas eu até digo assim sem mediar que eu acredito que Arara tem mais de sete modalidades praticantes hoje na atualidade isso pra nós é um salto enorme grande porque uma cidade pequena como Arara podemos dizer assim mas que respira o esporte porque quando você respira o esporte respira a vida a inclusão social e o seu monitoramento corporal então eu digo sempre Arara precisa de mais coisas precisa quem tinha um campo como nós tínhamos um poeirão então ao longo das gestões foram se aprimorando e nessa gestão atual que nós estamos na atual com o nosso prefeito hoje podemos dizer que temos um campo a altura de receber alguma equipe melhor e profissional e temos um campo hoje onde o nosso prefeito colocou as pessoas para tratar do gramado e dessa forma deixou o gramado de forma um custo bem mais barato do que em relação com quanto se deveria fazer e está aí um campo bonito gramado podendo receber avaliações de atletas como já houve aqui em Arara avaliações de atletas houve belíssimos campeonatos podem dizer assim que esse último foi um dos melhores que já houve isso já com o campo reformado e agradecer as pessoas competentes inclusive o nosso amigo Antônio Arruda pelo qual tomou conta da parte da diretoria e o secretário de infraestrutura o nosso amigo Deda pelo qual teve todo o empenho de fazer com que o nosso estádio as nossas praças de esporte pudesse receber até as pessoas de fora para vir e sair elogiado sair elogiando as nossas praças de esporte e os nossos campeonatos não só no ginásio como no campo tem sido até a motivação e esperada durante o ano inteiro sabemos que precisamos de mais praças de esporte assim como foi feito parques infantis mas precisamos de quadras mas essa demanda isso já foi se conversar com o nosso prefeito como ele já tem em mente fazer um outro ginásio pelo qual será na escola e isso como a escola utiliza os ginásios durante a semana todinha vai desafogar mais e aquelas pessoas que querem praticar mais os seus exercícios o ginásio vai ser uma opção às tardes assim que for concluído algo do novo ginásio que o nosso prefeito já anunciou que vai ser feito esperamos também estamos à procura de um terreno para que pudesse fazer um campo poeirão para que pudesse treinar e um campo para o estádio municipal pudesse ser mais só para jogos finais de semana e isso para nós seria bom mas já está sendo conversado quanto a isso estamos solicitando a academia de saúde para melhor da melhoridade poder utilizar e a Arara está precisando quadros de areia porque aí devemos praticar mais seis modalidades diferentes pelo qual a Arara ainda não tem porque não tem a quadra de areia municipal e aí seria uma ótima pedida com os nossos esportistas e quem sabe lá na frente fazer uma uma ciclovia após o ginásio até o serroto ao longo do percurso e de volta a quatro quilômetros e aí seria uma caminhada tranquila um ambiente bem mais saudável e menos risco não só para quem pratica o ciclismo como quem também pratica a prática física de corredor de rua que é o que a gente tem aqui por sinal cresceu muito o grupo Arara em azul pelo qual a gente está tentando custear uma demanda para que todo mês haja um evento não só dos corredores de rua como do ciclismo como de qualquer modalidade porque a Arara respira o esporte é por isso que eu digo então todo mês no mínimo tem que ver de dois a três eventos para que os nossos esportistas possam usufruir dessas práticas esportivas não só a melhor idade como também os jovens a exemplo que temos três escolinhas aqui podemos dizer que de grande porte que é a escolinha do Paraíba onde tem coordenação dividida onde tem mais de 130 meninos como também tem a escolinha do Amaral Atlético Aralense e a escolinha Arara City e isso para nós é um motivo de alegria pelo qual a prefeitura sempre quando são solicitados eles são atendidos não só com materiais esportivos como demanda para para jogar em competições fora e representar bem a cidade isso para nós é motivo de muita alegria e eu não sou daquele de dar um pito de uma bola e estar registrando em redes sociais a gente só gosta de registrar aqui quando é concluído isso para nós também é motivo de alegria porque não falta na medida do possível eu acredito que todas as equipes que praticam o esporte aqui principalmente a parte do futebol e futsal foram bem assistidas com materiais esportivos por exemplo o seu clube que é o Palma pelo qual também foi uma equipe que participou do campeonato municipal de futsal e estamos visando as novas futuras competições a exemplo agora com o nosso calendário esse mês finalzinho do mês de março vamos ter uma competição chama-se Bode Sorriso é uma história muito bacana pelo qual em vida foi criada essa competição torneio Bode Sorriso de futsal e isso aí vamos realizar na nossa cidade se Deus quiser a partir do dia 27 onde a TV portal do nosso amigo Inácio vai dar total cobertura e teremos o apoio da prefeitura e também iremos receber Inácio algo inédito na nossa cidade pela primeira vez um sub-60 do futebol de campo dia 26 de março às 8 horas da manhã lá no estádio José Olímpio de Souza iremos receber as lendas do nosso futebol paraibano e podemos dizer assim brasileiro porque muitos se destacaram no Brasil e vai jogar com esses sessentões aqui da nossa cidade só que vocês mas Arara tem jogador com 60 anos eu nunca vi mas tem não vai ser colocado os 11 todos acima de 60 anos mas pelo menos foi entrado em comum acordo com o sessentão lá da causa do nosso futebol paraibano nosso amigo doutor Certo do Florentino onde virá com os seus garotos acima de 60 anos os meninos os meninos que vocês vão ver lá no campo atletas com mais de 70 anos jogando futebol eu não não na minha época não mas eu acho que o Frank já andava mais saudável muito já conhece já conhece eu sou mais novo eu sou mais novo o Frank está ali rindo mas ele vai ter um momento único de alegria porque é a primeira vez que eles saem de João Pessoa para vir a uma cidade no interior a cidade de Arara foi essa cidade contemplada pelo qual virá receber esses ícones e multicampeões atletas acima de 60 anos vai ser interessantíssimo então como vai ser formada essa equipe dos 60 anos Março e Santa Fé porque foi incluído os atletas que jogaram na década de 80 70 e 60 aqui em Arara alguns não vão jogar porque não tem condições físicas já estão com mais de 75 a 80 anos há exemplo do professor Grinhão há exemplo do Marinésio há exemplo do Espedito há exemplo do Biruca que participou há exemplo do Moacir que não tem condições de atuar em campo jogar mas vamos pelo menos botar em torno de 6 atletas acima de 60 anos de Arara para jogar e daí será completado com aqueles atletas que jogaram nos anos 80 acima de 50 e 4 anos e daí podemos jogar contra eles até porque nós somos amadores eles são profissionais então eles mesmo com 60 anos vai dar um show em cima de quem tem 50 55 anos 58 anos então nesse time dos 60 mais aqui do nosso 60 anos vamos pelo menos botar os representantes de 60 anos vamos pegar a atleta que jogou no Botafogo jogou no Bahia jogou no Paraíba jogou no... em outras equipes do passado né por exemplo o Didi de Cacerente jogou no Bahia na década de 83 o Ademir Bonifácio o nosso prefeito ex-prefeito José Bigode jogou também no Bahia no Paraíba e no Santa Fé então são atletas assim como eu joguei no Paraíba no Bahia e no Santa Fé o Benibir também tem 50 e poucos anos então vai participar aí você vai perguntar mas por que não botar mais um porque eu digo assim é vanta você botar jogador com 52 anos 50 anos com jogadores de 60 anos até porque não há possibilidade de botar um time mesclado tem que botar na idade então vai ser atletas acima de 55 anos então com certeza vão compreender então vai vir o Botafogo o Futebol Clube da Paraíba 50 anos aí esses da década de 94 98 aí vão ser convidados vão ser chamados para participar contra o Botafogo então esses que tenham 58 anos 55 anos a mais não vai poder participar mas para um jogo festivo para recebermos esses 60 que é basicamente uma apresentação que eles vão fazer então a gente vai colocar mais claro 60 54 a 5 um mundo mais novo que vai participar que vai ser homenageado é o nosso prefeito com 52 anos é um fitrião da festa é um fitrião da festa não pode deixar então é nesse sentido como por exemplo se eu trago um um máster na categoria Jiu Jitsu então se eu máster por exemplo 70 anos 50 60 anos então o nosso amigo Deda da FUDEC poderia participar dessa quer dizer vai ser só apresentações então o futebol também no karatê no karatê já se inscreve aí eu vou só filmar se ele quiser fazer uma demonstração Pedro pode ajudar você na demonstração eu filmo por ser uma pessoa bem e ele já sabe já recebeu a faixa aí faixa marrom viu então aí vai ter que pegar o caminho peso igual a ele é eu sou faixa vermelha vermelho de raiva então são essas coisas que nós proporcionamos a nossa cidade sempre trazer eventos e eventos diferentes como já trouxe pra cá Campinense desde o Pere Lima já trouxe outros clubes que inclusive até Vila Branca também jogou aqui e na oportunidade esses times vindo pra cá inclusive de futsal também como trouxe a seleção Márcia onde tinha jogador que foi jogou com o Falcão e nessa oportunidade que vai vir pra cá vem até atletas que jogou com o Rei Pelé vem atletas que pegou pênalti de Roberto Dinamite vem atletas que foram ex-campeão pela equipe do Campinense vem atletas que foram tricampeão pelo Botafogo pelo Campinense e pelo Treza então são atletas que vocês devem olhar e admirar como é bonito na idade que eles têm praticar esporte ainda então vai ser um exemplo até uma forma de incentivo pra o pessoal que dá melhor idade não, eu já tô numa certa idade e não vou mais poder praticar esporte voltar pra esportiva claro com aquele todo cuidado que deve ter mas não abandonar o esporte de uma vez eu tive a honra de jogar com eles lá por vários jogos lá de uma pessoa e eu vi é sensacional tinha hora que eu eu ficava parado olhando eles jogarem brincarem quer dizer que eles já jogaram já deram de tudo já conquistaram tudo que foi possível no futebol paraibano e vindo na nossa cidade é um presente é um presente porque Arara merece respira o esporte e pode ter certeza você vai ser testemunha que vai estar lá no estádio vai ser um dia memorável festivo pra nossa cidade que nunca recebeu uma equipe marcha profissional como vai estar recebendo o caos e vendas do futebol da Paralíma muito bom mesmo então dia 26 é isso 8 horas da manhã a partir das 8 horas da manhã já estaremos por lá aguardando a comissão técnica e a comitiva do caos e vendas vindo João Pessoa que por sinal são trabalhadores são alguns aposentados trocaram plantões os seus trabalhos de uma pessoa em Campina Grande em outras cidades pra se reunirem nesse dia aqui em Arara vai vir pessoas de fora que nem jogavam vão jogar mas vem só acompanhar o clube isso é bom pra divulgação a questão turística pra cidade o atrativo o pessoal vem conhecer a nossa cidade e isso vai cada vez criar um olhar diferente é verdade e é uma ideia que nós estamos lançando mais uma pessoa que eu também gosto de ajudar nesse foco do Estado em conversação com a nossa presidente de Gérard Maio pra que faça um campeonato mágico tá precisando de um campeonato profissional mágico porque ele tem muitos profissionais que estão querendo participar desses momentos há exemplo que pra dar início vai ser um marcha em 40 vamos reunir quatro cidades em maio onde irá participar Arara Serra Lê e mais duas cidades convidadas pra que essas quatro cidades a cada mês tragam esse torneio pra aquela cidade isso acima de 40 anos daí vai ser formado com certeza um campeonato na região e partindo desse campeonato na região máximo a 40 mais com certeza vai sair um campeonato paraibano como por exemplo lançando a ideia hoje já conhecemos o doutor Sema pra que lançasse um campeonato 60 a mais do profissional isso seria maravilhoso em toda a cidade que já tem campeonato mas profissional não participam jogadores profissionais mas a equipe profissional não então aí seria interessante isso um Botafogo marcha um Autosport marcha um Campinense marcha um Três marcha e de repente surgiu um Vila Branca marcha um Atalaia marcha e quem sabe aí o Fé em Deus quem sabe o Santa Fé marcha também no meio desses grandes clubes do nosso futebol paraibano e já pensou o quanto seria bom pra nossa cidade receber esses ídolos como vamos receber no dia 26 a causa de um ano de futebol isso é magnífico não há preço que pague é importante mesmo e justamente nessa questão aí dos eventos que podem ser trazidos para a cidade isso é um grande avanço algo que a gente antigamente não podia até pensar em trazer para a cidade devido às condições e hoje graças a Deus a gente viu uma nova realidade a questão do esporte aqui na nossa cidade né é e a gente só tem a agradecer Inácio a disponibilidade do nosso prefeito né da sugestão em si porque um livro sempre são as mais fortes e por isso a quem ganha a cidade e aquelas pessoas que estão lá fora dizem podem até dizer puxa na nossa época não existia isso né mas é tudo tem seu tempo tudo passa e tudo tem seu tempo e vamos curtir esse momento de hoje o presente essas alegrias que o esporte nos proporciona isso é verdade aproveitando a questão do esporte antes da gente aqui passar a palavra para ele mais uma vez lembrar que domingo vai ter um evento aí né corrida já foram mais de 150 atletas que vão participar da corrida em homenagem ao dia das mulheres aqui em nossa cidade então mais um grande evento muito bom também para nós vai estar apoiando parabéns para os iniciadores que eu sou daquele tipo eu não posso fazer a coisa tudo sozinho tem que deixar para quem gosta daquela modalidade e a gente apoiar se Frank gosta do Karate vamos apoiar quer fazer o torneio vamos apoiar se Lula que é um dos corredores representantes da nossa cidade quer fazer vamos apoiar enfim qualquer um que quiser fazer uma brincadeira para que motive e que possa todos os finais de semana a nossa cidade ser sempre atrativo devemos apoiar devemos travar o passado ficou para trás vamos caminhar para o futuro o presente no futuro isso é verdade Pedro a hora foi se passando aqui esse bate-papo gostoso agradecer demais a você que está ligado com a gente assistiu o vídeo até agora espero que você deixe o seu like se inscreva no canal acompanhe sempre toda semana um podcast novo eu só tenho que agradecer ao meu amigo Pedro Nunes o cara das resenhas a gente vai vir mais vezes para contar resenhas aí a gente vai fazer um podcast com resenhas com a participação é vamos falar sobre resenha a gente vai programar aí porque a gente vai fazer podcast com a resenha as histórias dos bastidores do nosso esporte hoje foi a gente conversando aí mas tem resenha é mas tem resenha a gente vai contar aí as vezes que o Pedro apanhou de macaca né quem escapou escapou quem não levou uma pizza com a macaca do Escoxinha não jogou bola em Arara quem carregou as rapaduras dele e a farinha lembrando que o Santa Fé do Escoxinha foi a partir de 89 na época do Supermercado Bandeirante onde começou ali acho que o Franco lembra meio garoto né o Franco é novo gente a gente está brincando aqui você que está em casa acompanhando a gente eu sou de 82 o Franco já tinha 10 anos entendeu ele já tinha 10 anos quando o professor Délio começou a ensinar Karate o Franco já sabia dar os primeiros golpes para você ter uma ideia o pai começou a aprender ele já sabia dar golpe e agradecer a Inácio essa audiência lá no sul do país como muitos que vão estar nos ouvindo e nos assistindo e agradecer também a eles pelo qual deram muitas alegrias e participaram do nosso esporte aqui na nossa cidade de Arara entendeu e com certeza inspiraram até serem presidentes de clubes no sul do país como lá em São Paulo lá no Rio de Janeiro tem presidente de clubes que jogaram na nossa cidade jogaram no nosso esporte e se inspiraram e hoje a exemplo do nosso amigo Burra Cega o Marcondes e o Dedé o Dedé o Roberto o Roberto que é do meu amigo Alex do Café no Bule o Café no Bule o Alex tem o Roberto do Rio Branco tem o que tem o Pedrinho do Campinense lá tem o Dedé do Paraíba do Paraíba tem o Marcondes como você disse do Treze da Vila Sonha e tem também outros amigos que tem seus clubes lá o Fluminense da Vila Sonha também e outros que inspiraram o nosso esporte e hoje está aí fazendo campeonatos participando de campeonatos lá em São Paulo e sempre lembrando da nossa cidade de Arara por isso que é importante esse meio de comunicação é importante a sua atitude com o seu empreendimento com o empreendimento do Franco que está surgindo aí que é um ex-funcionário da banda da banda de São Paulo isso ele trabalhava no horário nobre viu gente não era aquele depois de meia noite não é o povo conhece né é então isso aí é muito bom essa jovialidade de vocês transmitir o que nós fazemos o que nós propomos a fazer e o que nós queremos fazer então sucesso para esses esportes da nossa cidade de Arara e pratique esporte esporte é vida esporte é tudo e é melhor você praticar o esporte que é a prevenção da saúde do que estar solicitando ambulância para ser atendido porque não pratique esporte então gente da saúde se acordem se alertem para que incentive cada vez mais o esporte independente de qualquer modalidade independente de qualquer idade esporte é vida esporte é saúde pratique e é isso as portas estão abertas para todos que quiserem muito obrigado nós que agradecemos ter a paciência de nos ouvir temos muitas resenhas relembrando aqueles programas de de matar a saudade até agora vendo as imagens então é para isso que nós estamos aqui muito obrigado mesmo de coração pelo convite estarei sempre à disposição então a gente quer agradecer em nome do Frank que está aqui fazendo a parte interna ele mostrou uma foto ali muito photoshop tem aí também está aí então 1970 aquela foto ele disse é antiga então agradecer meu amigo Pedro Lunes obrigado mesmo Pedro esse bate-papo o tempo vai passando a gente vai conversando vai surgindo aí isso é muito bom descontraído agradecer a todos que ficaram ligados nesse nosso segundo podcast já fiquem aguardando o terceiro porque vem novidade por aí vem coisa boa cada vez mais agradecer ao pessoal que já está acreditando no nosso trabalho Alex Frank pessoal da Agenda e Eletromóveis da Arena Telecom e você que está agora nesse momento acompanhando o nosso vídeo quer ser um dos nossos parceiros quer ajudar nessa divulgação quer ajudar nesse novo projeto que a gente está levando para a nossa cidade de Arara quer trazer esse bate-papo essa descontração uma forma de informação diferente para você então entre em contato tanto comigo com o Frank e venha também fazer parte desse grupo ele sabe trazer o nosso prefeito para cá vamos também ele já está já estamos procurando na agenda viu ele não vai correr não porque a gente vai estar junto também então todos seja esporte seja saúde seja educação seja parte administrativa seja parte jurídica a gente vai trazer sempre um pessoal de cada área inclusive as pessoas populares eu estava conversando aqui Pedro não vai escapar o nosso amigo Luiz Coxinha nem também o nosso amigo Domingos Soares não vai escapar não a gente já está conversando aí a gente vai agendar também pessoas do meio popular é eu acho que ele vai fazer um show viu inclusive seu Dudu depois a gente vai convidar alguns músicos também né pra gente vir ou seja o nosso podcast vai ser descontraído vários temas vários assuntos mas debatido e conversado para que a população de Arara tenha conhecimento às vezes a gente tem grandes talentos grandes informações que devem ser levadas e aí não há o espaço e esse podcast vai justamente trazer essa informação para todo mundo gratidão a todos vocês saúde e paz obrigado a todos obrigado mesmo abraço a todos fiquem com Deus tchau 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 Obrigado.